Começou hoje a Semana dos Povos Indígenas. As ações vão até sexta-feira, Dia do Índio. Índios de Roraima, da Reserva Raposa Serra do Sol, foram recebidos hoje na Secretaria-Geral da Presidência da República. Em pauta, o calendário da Semana dos Povos Indígenas. Um caminho longo a ser feito com a sociedade brasileira, com o Estado brasileiro, com o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário, no sentido de se resgatar a dívida que o Estado brasileiro tem, a sociedade brasileira tem com esses povos da Raposa Serra do Sol. No dia 15 de abril de 2005, exatamente às 5 horas da tarde, lá no CIE, recebemos um fax da portaria do decreto de homologação da Raposa Serra do Sol. E eu fui a primeira pessoa a pegar o decreto e ler para os parentes. Foi um momento muito importante, foi um momento muito emocionante da luta. E viemos aqui exatamente dizer isso, o quanto avançou.